A coletiva de imprensa aconteceu aqui mesmo no gabinete do prefeito e acompanhado de alguns secretários municipais, ele apresentou os dados econômicos dos 10 meses de atuação em frente ao município. Quando chegamos aqui, a primeira coisa que nos veio à cabeça é ver qual a situação real financeira do município. E que nos deparamos com um déficit aproximado de 21 milhões, sentando com o seu Nestor, que é o nosso secretário da Fazenda, e a pergunta que a gente fez, seu Nestor, como é que a gente reverte uma situação dessas, vendo que era um ano que uma arrecadação tinha uma queda muito grande e sem projeção de uma arrecadação maior no ano de 2018. E a conclusão que chegou, e dolorida, que tinha que fechar as torneiras e readequar toda a situação financeira do município. E começamos o ano trabalhando, começamos o ano colocando a casa em dia. E no dia 26 de abril, o seu Nestor senta na minha frente e disse para mim, zeramos o déficit. E ainda me disse, e já temos 300 mil de saldo positivo. Opa, o que está acontecendo? Então, isso mostrou que dá para fazer, tem como fazer, Montenegro pode fazer, é só fazer certo. E isso nos faz pensar que Montenegro, se colocar no caminho certo, volta a ser uma cidade que tem capacidade de investimento, que tem capacidade de crescimento, que tem capacidade de ser uma cidade que pode ser acreditada, que pode resgatar aquilo que aconteceu em outros anos de empresas e empresários, investidores, olhar para Montenegro e trazer mais investimentos para cá, gerando mais mão de obra, qualidade de vida, enfim. No segundo semestre a gente tem bastante coisas boas por acontecer. Fruto do trabalho de cada um desses que estão sentados aqui. Expectativas da comunidade, biblioteca pública, parque centenário, cais, frota de máquinas, tudo isso vai ser trabalhado para que se não o entregarmos até o final do ano, estarão sendo trabalhados para serem entregues pelo menos no primeiro trimestre de 2019. Para mim é uma vitória muito grande, pessoal e coletiva, porque aqui sozinho a gente não faz nada. é um time, é um time, e esse time trabalhou para fazer, eu acho que o básico, quando se encontra pessoas sérias para colocar na função, o básico, foi simplesmente reorganizar a administração pública do município, só isso. Um respeito muito grande por todos os secretários que estão aqui, porque assumiram comigo o desafio de fazer uma monstregue melhor. Os servidores acreditaram, num primeiro momento, muito angustiados e muito apreensivos, porque não sabiam também como é que ia ser a administração Cadu. Até por um certo medo de tudo o que aconteceu. Eles acreditaram, continuam acreditando e continuam fazendo, e a gente vai fazer mais. Temos mais dois anos e meio pela frente, e tenho certeza que da forma que nós estamos trabalhando, do jeito que a gente está seguindo, do jeito que a comunidade está acreditando, a gente vai conseguir entregar muito mais, e muito mais que a comunidade está vendo, e a gente vai conseguir mostrar mais e entregar aquilo que ela merece. Esse é o nosso objetivo. Obrigado.